Fala bonecas e bonecas, beleza? Pedro Sázinho aqui pra vocês mais um vídeo E bom galera, hoje eu tô vendo o meu canal mais um jogo diferente Eu invito um direitinho presente Estou aqui com a Rebeca 2004 Oi Se inscreve no canal dela e com a? Gabriela Ela não tem canal, tá? Desculpa É, eu não tenho um, eu acho, mas... Faz, 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 faz Chega, Pedro Começa a jogar Então, gente, aqui no vídeo do Pedro, né, eu participando Eu vou jogar um jogo chamado Color Suite Se você quiser instalar Play Store, Ato Store, tanto faz Instala lá e joga, é muito bom Faz um emoji Porque ele é pira, Pedro pira nos emojis O Pedro pira, pira, pira nos emojis Eu sou muito melhor que ele, claro Mas o celular dele tem uma boa É, eu já no primeiro morro, gente Só, ela no segundo Acha bosta, tô gravando Gente, meu celular, meu recorde é 21 Só pra gostar Galera, hoje no canal vai ter vídeo de Minecraft, Vila Real, tá muito foda Eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado Gente, se tiver ruim esse barulho é porque a gente tá gravando na escola E eu acabei de morrer porque eu tô falando com vocês, tá? É, por culpa de vocês, ela morreu, tô suando Vai trocar bolinho? Compra aquela linha onde você senta Não, essa aqui ela é um emoji que você quer Ah, tá Vou adiantar isso um pouquinho mais na minha Valeu, obrigado Tchau Faz carácio, pode me ligar de madrugada Ela tá cantando Ah, não, calma Vai lá botar o banco Vai lá botar o banco que você cai Porque, né Ah, eu morri De novo? É, eu fui trocar de lugar nessa coisa Quanto que já tem? 65, tá? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui E quando eu instalei eu nunca vi Quando você entra vai ter essa tela aqui Vai ter a game mods Aqui você vai poder jogar várias fases Eu só jogo duas fases, ó Eu jogo essas duas antes, penúltimas A CC, essa split e a break E eu tô começando a gravar no canal a challenge Depois vai a reverse, depois vai uma por uma Gente, eu vou jogar uma que eu jogo em casa Que é a white e black, black e white Ah, ela vai passar fácil, né? Ela vai passar, cara Eu acho que se tiver travando isso aqui, né? Que tá travando Dá muita combustão na cabeça É muito legal, gente Tá um lag do caramba Uhul, verdade Que o Pei tá gravando o vídeo, né? Então É, eu tô no microfone E tipo, eu tô entrevistando a Gabriela Hashtag nadafim E ela só Uhul, perdeu Uhul Que raiva de mim É rapidinho, gente Porque ela queria jogar E eu falei Ah, então vamos gravar Ela também queria gravar Eu falei Ah, ainda pode Partiu A gente tá gravando aqui pra vocês Uhul Não dá Ó, eu vou uma vez agora Vamos aí, eu vou comprar o emoji do Pedro Dá? Uhul Meu emoji não Pode usar ele agora Tô com zero reais Eu vou tentar Esse white e black É Segurei o microfone Vai, um Eu já joguei Ah, eu vou jogar a primeira vez Com meu emoji não É Vou passar na Gabi Vai, né? Claro Porque tá um lag do Kassambi Eu E eu já tô acostumada A passar as fases boas Porque eu já tô Na fase prática Deixa eu ver aqui no meu celular Segura aí, Pedro Calma Gente, eu vou parcelar na Gabi Ah, peraí O Daniel e eu Nós Nós O Daniel e eu Na fase line A fase 50 da line Eu e o Daniel A gente ficou Dois meses Ou um mês e meio Eu e o Daniel A gente ficou um mês e meio Tentando passar a fase Quando a gente passou Só tava a gente gritando Na rua Só pra vocês saberem A 50 é a última Vou olhar aqui Ela tá olhando aqui Só pra dizer Eu tenho todas as carinhas Que são lindas Eu tô com inveja Tá Preciso ganhar dinheiro Não grita no meu ouvido Por favor A fase não era A fase que eu mostrei A fase do challenge Era challenge não Do black e white Black e white Eu tô na fase 24 Enquanto eu tô na 2 Mas a fase que eu jamais Vou jogar 2, gente Na line Essa lá A line Eu tô na Na fase 46 E tem 50 fases Na 40 Qual que você tá? Da line? Mano, pera Ó Vai naquela Essa daí Meu colega já na 50 A gente já passou da 50 Mano O Daniel Deve estar assistindo O Forever Games Mano Daniel Fala a verdade Foi muito foda Só o Sr. Death Watch Ó A Gabi vai jogar O Black Watch 2 Vai gente Não tá dando isso aqui Não tá dando isso aqui Vou pegar o microfone Vou me roubar O microfone Oxi Ah é Vai ser só 7 minutinhos de vídeo Tá gente Porque Eu não quero ocupar muita bateria Bateria não No lugar do meu celular Que eu vou gravar mais tarde Very good Ó gente Vou pegar minha mochila aqui Daqui a pouco vou chegar O meu transporte E a Gabi vai falando aqui Com os três Então gente O Pedro foi ali E eu não posso perder Eu tenho que passar isso aqui Né? Vamos lá Gente do céu Que isso? Sai 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 Vai Vai mais E a Gabi está tensa Ela está tensamente tensa E hoje estou falando Para atrapalhar ela Tô zoando Vai Respira fundo Gabi Calma Gabi Ela sabe ou não Eu tenho que respirar fundo E tampar meus ouvidos Senão eu fico surda aqui Não dá Não dá comigo gritando aqui Ela está tensa Aqui né Já acabou o vídeo Chega Cansei de perder Chega Tá bom Um beijo aqui Que você falou Tchau Se inscreva no canal Tchau Beijo Vai